Mais um país, o que tem de notícia e informação no Brasil e no mundo? Ele traz o Tiago Black. Tô com você, meu querido Tiago Black, mais uma vez. Não, Luiz, muito boa noite. Aqui voltamos direto da redação do Grupo Meu Norte. Dessa vez, Luiz, pra falar de um caso que foi registrado aí, como você já adiantou, em Recife. Ao exemplo do que aconteceu aqui em Teresina, no Piauí, o dono de um bar, ele foi morto, ele foi executado a tiros enquanto ele estaria ali abrindo o estabelecimento. O que levanta a suspeita aí é que não seja um latrocínio. A polícia trabalha nessa hipótese. Porém, nada foi roubado. Perceberam ali que eles estavam com um segurança que é policial civil, tentou ali reagir, entrou em luto corporal. E nessa ação também, um dos bandidos foi baleado pelo seu próprio compasso. Todas as imagens aí dessa confusão, eu te mostro agora no quadro Aconteceu. Aconteceu. Aconteceu em Recife. O dono de um restaurante foi morto a tiros em uma tentativa de assalto quando abriu o estabelecimento. A vítima estava acompanhada de um colega polícia civil que estava armado. Uma câmera de segurança do local registrou quando os dois suspeitos, um deles de capacete, rendem o empresário e o policial. Um dos criminosos, ao perceber que o agente estava armado, entra em luta corporal com ele. O criminoso, que rendeu o empresário, disparou contra o agente e acertou o próprio comparsa no braço. Na sequência, disparou uma única vez e acertou o ouvido do dono do restaurante, que não resistiu e morreu. A princípio, a polícia trabalha com a hipótese de uma tentativa de latrocínio. Mas outras linhas de investigação não são descartadas, já que nada foi roubado. Ainda, segundo os agentes, outros criminosos participaram da ação. O suspeito, que abordou o policial, foi preso e passará por audiência de custódia. Aconteceu. Então tá aí, Luiz. Agora, as investigações vão ser iniciadas para poder saber se realmente foi um latrocínio ou uma simples execução. Aí, quem leva, se realmente não tiver nenhum tipo de envolvimento, quem leva o pior é o cidadão. O desgraçado comparsa não morreu, né? E o empresário foi quem levou a pior. Pois é, o comparsa foi atingido no braço. Por que, Luiz? Por que essa investigação de latrocínio está praticamente descartada? Por conta que ele estava abrindo o bar. Ah, então, quando você está abrindo o bar, teoricamente você não vendeu nada, não tem ali um apurado do dia, não está com o dinheiro em caixa para poder ser roubado. Então, trabalha-se aí fortemente com essa hipótese de execução. Que loucura. Obrigado, viu, Tiago Black. Qualquer coisa, você volta mais uma vez aqui no nosso MN 40 Graus. Valeu. É o Tiaguito Babylã.